DIFERENTE NÃO Diferente não, estranho Dava pensando em desistir da minha profissão Com suelitor, qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, diz e sinta sempre bela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boia Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Quem curte forró e vaquejada, bota a mão pra cima e diz Abra a porteira, salve o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boia, manda a boia Pode ser 25, arroba o meu cavalo, é testado Eu disse, manda a boia, manda a boia Abra a porteira, salve o touro, o vaqueiro tá preparado E aí, Pedro Militão? Abra a porteira, meu padrão, Jás Luiz, moça flor, diz agora é derrubador de boia É nome de diamantes A lanche é rir, mas eu não posso dizer mais desejado do Brasil Diamantes Chama Chama Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Tua cara, bota, a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, diz e sinta sempre Mas quando eu penso em baquejada e derruba a boia Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aí, marca o fim Para que manda a boia Se agir Brabo, ter Bora, regi Regi Eu disse, manda a boia Manda a boia Pode ser 25, arroba o meu cavalo, é testado Manda Manda a boia Pode ser 25, arroba o meu cavalo, é de gato É forró que tu quer, menino? Réford oco Réford A deal Réford Réford B Réford Clar